Vocês sabem que às vezes nós, os artistas, nos reunimos para bate-papos, assim, informais, e ficamos, então, procurando descobrir quais são os valores novos que apareceram no mundo artístico. Vocês sabem que é difícil a gente apontar nomes em qualquer que seja a atividade? Agora, se a gente cai no campo do humor, daí a coisa complica tremendamente. Quem é novo no humorismo, daí não dá. Quer dizer, não dá, mas dá. Sempre existe alguém. Por exemplo, nós vamos receber hoje alguém que surgiu no rádio. Aliás, continua no rádio até hoje. Também no teatro, é evidente. E eu não sei porquê, e já disse isso publicamente, é que ainda não tem o seu programa na televisão. Não é por falta de talento, não. Isso ele tem de sobra. Os tipos por ele criado não retratam apenas o homem urbano. Aliás, no próximo sábado, ele estreia o seu novo show no Teatro Zácaro, chamado Engraçado é o Seu País. Ele é Serginho Leite. Olá. Boa noite, Serginho. Tudo bem, Jota? O diminutivo até que vai aqui agora, que acho que você perdeu um pouco de peso, não perdeu não, Serginho? Não perdi nada, acho que está duro de perder, viu? Estou tentando, mas não está fácil, não. Como é que você começou a sua carreira? Você que foi no rádio, no show de rádio do San Gerardo? Isso, comecei com o Sancho. Do sistema San Gerardo. Isso, com o Sancho no show de rádio. Meio de stand-by, né, Jota? A equipe na época era muito grande e eu fazia só umas musiquinhas, umas imitações que eu gravava lá. Eu nem participava do programa, eu gravava antes e deixava lá e morria de rir. Ficava lá esperando o pessoal fazer o programa ao vivo, ficava lá para esperar entrar a minha gravaçãozinha, né, vibrava, tal, aquele negócio. Quando o pessoal saiu, abriu uma boquinha para mim, eu fiquei de titular. Aí, para mim, daí para frente foi legal, né, que a gente pôde colocar um monte de personagens que ficavam, estavam meio na geladeira lá, que a gente colocou e acabou sendo um sucesso, né? Naquele tempo, que imitações que você fazia? Você lembra de algumas? Ah, eu fazia muita coisa. A primeira imitação que eu entrei lá na Jovem Pan na época foi a Clementina de Jesus. Como é que é? Eu cantava junto com o Paulinho da Viola. Galo cantou às quatro da manhã, o céu azulou, galinha do mar. Falei pra você, aiá. Vão-me embora desse mundo de luzão, que me fez sorrir. Não vai, me faz de chorar. Vão-me embora desse mundo de luzão, que me fez sorrir. Vão-me embora desse mundo de luzão, que me fez sorrir. Excelente, Sérgio. Você falou aí no Paulinho da Viola, se imita o Paulinho também? Imita o Paulinho, é muito querido pra mim. Sim, os dois, né? São imitações, porque o negócio de você fazer só imitação, não é uma coisa talvez muito importante. O gostoso dessas imitações de cantores é que você precisa cantar. Como foi músico, então eu gosto muito de imitar a gente cantando. Vou fazer um pedacinho do Paulinho e do Jamilão, então. Se um dia meu coração for consultado Para saber se andou errado Será difícil negar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só o amor pode apagar A marca dos meus desenganos ficou, ficou Só o amor pode apagar Perfeito, Sérgio. Eu gostoso de imitar os ídolos, né, do Paulinho é um cara que eu adoro Vou fazer um pedacinho do Jamilão Que é bem difícil também Quem sou eu Pera, deixa eu pegar outro tom Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos sobre ela Se já não posso sustentar Os sonhos velhos Se nada tenho em cada lugar E o que tem Silvio, tu me dá Você imita também os que falam, não é isso? Sim, alguns, né? O Silvio Santos se imita Algum que dê pra usar no show Simita ou Silvio Santos? Silvio Santos e Milton Agora é uma imitação que eu gosto muito de fazer Me contaram uma piada que você conta do Silvio Santos no seu show Que eu não posso, infelizmente, repetir aqui Nem eu posso fazer aqui Simita ou Silvio Santos e Milton Simita ou Silvio Santos e Milton